Estamos falando de flores, a beleza e a festa. Pacientes de hospitais públicos aqui de Joinville poderão visitar a Festa das Flores de uma maneira especial, por meio de imagens em 360 graus e óculos de realidade virtual. A ação de hoje aconteceu no Hospital São José e emocionou os pacientes. Flores por todos os cantos e de formas diferentes. Elas estampam corredores que diariamente recebem pacientes e visitantes, acolhem orações, lágrimas e suspiros de esperança. Eu descobri um câncer que está no pulmão, é por isso que estou dizendo para ti, que eu não sei quando eu vou poder ver isso de novo, né? Essas flores, essas coisas maravilhosas que o mundo dá para nós. Hoje, Dona Roseli recebeu a visita de organizadores da Festa das Flores de Joinville. Eles apresentaram uma tecnologia capaz de mostrar o evento de forma remota. Isso é possível através de um óculos 3D. Nós acompanhamos esse momento especial e olha a reação dela. Ai, que show! Parece que eu estou lá. Até a irmã que acompanha a Roseli entrou na brincadeira e se encantou com a vista. Além de belas, as flores transportaram para o passado, quando eram crianças. Como se fossem capazes de sentir o cheirinho da casa da mãe. Parece que está lá. Parece que eu estava lá. Eu estava vivendo o momento. Eu estava curtindo. Que é muito lindo, muito lindo. Eu nunca tive uma experiência dessa, mas foi, olha, bem emocionante. A ação chegou ao Hospital Regional e também aqui no Hospital São José, em diferentes setores. Desde a cardiologia até a oncologia. Os óculos chegam aos quartos como uma esperança do florescer, em meio à luta pela própria vida. Foi muito bom. É a primeira vez, não conhecia. Está bem bonita. Milena recebe o carinho da mãe, que largou tudo para cuidar dela nesses dias de internamento. Junto, elas enfrentam a incerteza do futuro, mas elas têm o bem mais precioso. O amor de uma pela outra. É muito gratificante a gente poder sair desse cantinho aqui, estar dando um passeio. E principalmente porque eu acho que flor traz vida, né? Traz alegria, principalmente para as mulheres. Eu acho que a gente ama flores, então eu sou apaixonada por flores. Esta é a primeira vez que a Festa das Flores visita os hospitais de Joinville por meio dessa tecnologia. Um cuidado da organização para que todas as pessoas possam apreciar esse momento tão encantador. Surgiu com a ideia de realmente levar a festa para quem não pode estar lá nesses dias do evento. Então, foi uma iniciativa da organização, né? Da AJAO, que é a realizadora da Festa das Flores, para trazer a festa até os pacientes. É uma ação em que traz muita emoção para as pessoas e que a gente fica... Até nós mesmos ficamos emocionados, porque são pequenos gestos diários para essas pessoas que estão hospitalizadas que nos fazem repensar sobre várias coisas. Incrível! Incrível demais! Muito lindo!